Tem duas coisas que pra mim são muito importantes hoje, e que pra mim é um lema. Eu me preocupo com dados e eu me preocupo com fatos. Infelizmente, essas são as duas coisas que as pessoas não querem saber a respeito. Principalmente no mundo da hipnose. Então eu vou convidar vocês a um papo mais maduro em relação ao que são vícios, fazer uma explicação sem usar a magia do subconsciente, porque já deu. A gente já passou da época de usar metáforas que, infelizmente, não tem serventia alguma. Elas foram importantes em algum momento. Nesse momento, se eu falar de inconsciente, eu vou falar apenas daquilo que não vem na minha consciência. Mas essa ideia de um subconsciente que é uma entidade, que eu tenho que fazer uma oração, no momento que eu, graduado em psicologia, mestre pelo FMG, tiver um discurso que pode ser igual ao do Edir Macedo, tem algo de errado. Ah, mas eu conheço alguém que fez uma terapia e curou do câncer. Pensa nisso. Toda vez que você vai dar um depoimento de terapia, esse depoimento poderia ser usado pelo Malafaia, poderia ser usado pelo Edir Macedo, poderia ser usado pelo padre da sua paróquia. Se afirmativo, isso se chama evidência anedótica. Não serve para nada com fins estatísticos, certo? Então, para falar de vícios, e a gente vive um momento muito complicado na nossa república, no que se tange a forma de lidar com o viciado, com o adicto. O problema é o seguinte, o cidadão de bem, ele vê o cara que usa droga, o cara que usa álcool, e ele pensa, se esse cara é viciado, ele é fraco, ele tem mau caráter, ele tem má índole. E, na verdade, se você já consumiu qualquer droga, e vamos explicar um pouco melhor o que é droga, e você consegue consumir essa droga socialmente, você não é tão bom assim, não. Você deu sorte. Ao menos é o que as pesquisas indicam. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E quando a gente fala de droga, ah, eu sou contra as drogas. A pessoa que me fala isso, eu já sei que ela é semia-alfabetizada. Porque ela também é contra o antiácido. Porque o que é droga, falando de uma forma madura, é entender que são substâncias que você coloca no seu organismo para alterar o seu metabolismo e que não tem função nutricional. Então, se você está falando de droga, provavelmente, você está se preocupando com as chamadas drogas psicoativas. O que são drogas psicoativas? São drogas que alteram a sua cognição. Altera o seu humor, altera a sua ansiedade, altera, é um estimulante, pode ser um depressivo, pode ser relaxamento, pode ser qualquer coisa. Inclusive, eu não vou ser moralista, vou consumir uma agora. Café. É uma droga psicoativa. Nesse momento, nesse exato momento, o meu cérebro já sentiu uma alteração. Eu já estou mais estimulado. Isso que drogas psicoativas fazem. E por que elas viciam mais do que antiácido? Por que elas viciam mais? Tem um motivo. Elas provocam no núcleo acondens, que é no seu cérebro, prazer. Ou alguma alteração de sensações. Mas tem um probleminha. Uma coisa chamada tolerância. O seu cérebro, ele não quer droga psicoativa. Ele quer ficar de boa. E ele começa a contrabalancear o efeito da droga psicoativa. Então, pra eu poder sentir a estimulação do café, que eu quero, eu vou ter que tomar mais e mais e mais. Bom, eu faço isso, porque o café não causa graves problemas se eu tomar mais ou mais outro café. Agora, considerando a intoxicação, até a água pode matar. Então, logicamente, eu não estou recomendando ninguém a consumir muito café. Mas o ponto é que a gente tem que entender que quando a gente fala de droga, a gente tem que falar o tipo de droga que a gente está falando a respeito. E seria interessante que a ciência fizesse pesquisas envolvendo o dano que a droga causa pra si e o dano que causa pro outro. E fazer um ranking. Porque aí a gente pode proibir as mais perigosas. Concorda comigo? Não faz sentido? Heroína foi a segunda, por exemplo. A primeira foi o álcool. Levanta a mão quem conhece alguma família que foi destruída por causa de álcool. Abaixa a mão. Levanta a mão quem conhece alguma família que foi destruída por heroína. Levanta a mão alguém que conhece alguma família que foi destruída por maconha. Eu acho que essa evidência anedótica, aliás, já está melhor do que a que a igreja usa. Porque aqui a gente tem 100 pessoas. Já mostra que o álcool é a pior droga. E tem motivo. Tem motivo. O álcool, ele atinge uma parte do seu cérebro que é responsável pelo autocontrole. O córtex pré-frontal. E ele degenera, destrói o córtex pré-frontal. Pessoas que têm esse problema ficam mais agressivas e mais impulsivas. Então, o álcool é a pior droga. Então, se você quer ter algum discurso coerente acerca de proibição de drogas, você deve ser a favor da proibição do álcool, inclusive da volta da lei seca e voltar aos tempos de Al Capone. Que, aliás, nem o Al Capone escapou do leão. Porque foi assim que ele se deu mal. Não foi realmente com o tráfico de uísque de péssima qualidade. Agora, se a pessoa está viciada, por que isso acontece? Por que que eu ontem consumi uma caipirinha e estou de boa? Eu não quis consumir mais. Mas por que que tem gente que vai consumir e vai ficar viciado e vai destruir a família? Como vários de vocês já viram famílias destruídas. A metade disso vai ser explicada pela genética. E quando a gente fala de genética é muito ruim, porque falar de genética é a gente falar que fudeu. Infelizmente, se a pessoa tiver a genética para o vício e ela consumir, infelizmente, a chance dela ser viciada vai ser altíssima. Vai ser altíssima. Não estou falando que é impossível largar. Mas não existe, por exemplo, consumir álcool socialmente para quem é viciado. Principalmente pela devida destruição do corte pré-frontal que acontece em pessoas que consomem muito álcool. Muito álcool. Bom, mas eu não ia só dar má notícia, acabou, vou embora. falou, já deu. Não, na verdade, não. Mas e se a pessoa tiver uma sugestão de nojo? Levanta a mão que já pensou em nojo para vício. O cientista quis fazer isso nos anos 50, mas ele queria algo um pouquinho mais potente que nojo, tipo um choque mortal. A punição mais violenta, não é? Aí pegaram o ratinho e colocaram ele na jaula. O ratinho era viciado de cocaína e colocaram ele na jaula. E ele descobriu, ele ficou viciado em apertar a alavanca e receber cocaína. Até que um dia ele apertou a alavanca, veio a cocaína, mas veio um choque quase mortal. O que que o ratinho fez? ele continuou levando o choque até morrer. Olha só, uma dica. Se um professor de psicologia vai contar algum caso, algum experimento, envolve rato ou coelho, no momento que começa a história, é bom você desapegar do rato e do coelho. Você pode ter certeza absoluta que ele vai se foder. Vai, ué, como é que vai? Não tem, infelizmente, opção. E teve um outro rato que estava na jaula. Só que era diferente, ele estava com fome. E ele apertava a alavanca para comer. Ele tomou um choque mortal. Sabe o que que ele fez? Morreu de fome. Por quê? Por que que surge essa irracionalidade na droga até mesmo no rato? Chama fissura. E a fissura é desencadeada, é uma ansiedade louca pelo consumo da droga. Dentre vários motivos pelos quais a pessoa vai consumir a droga, uma delas é a ansiedade. e vamos falar um pouco da neurociência da ansiedade. Mas, na verdade, existe, durante a fissura, algo que os cientistas chamam do domínio da razão pela emoção. O que que acontece com alguém que está com ansiedade falando igual gente grande? Você tem seus estímulos. Tem uma parte do seu cérebro que chama tálamo. É como se fosse a estação central de redistribuição. Aí ele pega os estímulos, manda pro córtex cerebral que é o seu pensamento. Ou seja, vem os estímulos, ah, esse aqui é pro pensamento, ele tá vendo alguma coisa. Aí manda pro córtex. Se for algo que gera ansiedade, ele vai ativar uma bolinha, na verdade são duas que existem, uma bolinha bem pequenininha no seu cérebro chamada amígdala cerebral. E vai disparar o que a gente chama de reação de luta e fuga. Essa reação de luta e fuga dispara o chamado do sistema nervoso simpático. A pessoa vai hiperventilar, vai ter o batimento cardíaco acelerado. Ela vai mandar energia pras pernas, vai mandar energia pros braços pra ela poder atacar ou poder fugir. E quando acontece a reação de luta e fuga, sabe o que o córtex pode fazer? Nada. Porque evolutivamente era vantajoso o córtex não fazer nada. Porque não dá tempo de pensar. O homem das cavernas tava lá com o tigre e dente de sabre. Na verdade, ele não tava com o dinossauro. Mas com o tigre e dente de sabre ele tava. Aí, ele viu o tigre e dente de sabre e ele podia golpear esse tigre com um pedaço de osso gigante. Ele não vai raciocinar. Ele vai dar uma reação de luta e fuga, vai ter uma super energia, vai virar um super-homem por segundos e vai dar o pau do tigre e dente de sabre e vai sair correndo junto com seus amigos. Ou então você, homo sapiens do século XXI, tá dirigindo o carro, surge uma criança na sua frente. Você freia. Você freia? Por quê? Porque existe um atalho. Mas que atalho é esse? Existe um atalho do tálamo pra amígdala. Quando você tem uma reação de estresse enorme, não passa pelo pensamento. Vem direto do tálamo pra amígdala. Não vou precisar escrever mais nada, não é só isso. Ele vai direto pro tálamo e amígdala. Deixa lá atrás. Então, se você tem uma reação de luta e fuga, se você tivesse que raciocinar pra frear pra criança, não daria tempo. Inclusive, você vai perceber o que aconteceu depois e vai sentir o coração batendo forte depois. Levanta a mão quem já sentiu isso. Bom, quem não levantou a mão ou não gosta de participar de enquetes espontâneas ou estava julgando Candy Crush. Porque, na verdade, o ser humano reage assim. Então, o pensamento, ele não consegue realmente agir em relação a isso. Por isso que a racionalidade acaba sendo dominada completamente com alguém que tem fissura. então, a primeira coisa, se eu quero ajudar alguém a largar um vício, eu tenho que trabalhar duas coisas. Uma, aumentar meu autocontrole, porque se eu aumento o autocontrole, eu evito esse disparo da reação de luta e fuga. Depois que disparou, cara, é um alarme. Depois que disparou, já era. inclusive, numa crise severa de ansiedade, levanta a mão quem já usou auto-hipnose, numa crise severa de ansiedade. Só piora. E por que que só piora? Piora porque o córtex, que é a auto-hipnose, é o pensamento, tenta controlar a reação de luta e fuga. Aí, sabe o que o pensamento começa a fazer? Ah, fudeu, tá piorando, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E ele entra no ciclo de retroalimentação. Dica, crise de ansiedade severa requer alguma abordagem que vai direto no corpo. Técnica de respiração mais lenta, relaxamento muscular, exercício físico. Se você tiver uma crise de ansiedade, não sei se você já fez isso, você tá com raiva, disparou o sistema simpático, aí você fala assim, vou andar. Levanta a mão que já usou andar pra acalmar. Acalma mesmo. Por quê? O seu corpo mandou energia pra você bater no tigre, dentes e sábio. E essa energia, liberação de cortisol, faz liberar essa energia. E aí você, em vez de bater no tigre, dentes e sábio, você dá uma caminhada ao redor da sua casa. E você volta, após controlar isso, consegue pensar em outras coisas e fazer até mesmo a auto-hipnose. A auto-hipnose funciona depois que já controlou a reação de luta e fuga. Então, o nosso trabalho, como alguém que vai tratar vícios, é principalmente evitar o disparo da reação de luta e fuga. Porque essa reação, ela não permite que o pensamento trabalhe. Tem gente que acha que auto-hipnose e meditação é a mesma coisa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você achar que auto-hipnose e meditação é a mesma coisa porque pode surgir transe hipnótico, é a mesma coisa que você achar que ir para a praia, lá no farol da barra, ficar lá assando, igual um torresmo, o dia inteiro, no sol. Ou ir para a academia e malhar a manhã inteira, é a mesma coisa. Porque nos dois você fica suave. É a mesma coisa. Porque, na verdade, o transe hipnótico, ele é um produto das práticas. Ele não é a prática. Então, é muito importante que se você tiver uma crise de ansiedade, se você tiver uma fissura violenta, atividade física, controlar a respiração e relaxamento muscular vai funcionar melhor do que qualquer auto-hipnose. Sem dúvida. Bom, o que deve ter, então, um protocolo para poder lidar com o vício? Tem uma série de técnicas que eu vou falar hoje, no meu tempo, que der para falar, mas, existe algo que vai ser antes de qualquer técnica. Tio rato. o que você quer que eu faça? É o rato. E o cientista, eu estava olhando para aquele rato, já tinha morrido um monte de rato lá com choque, com cocaína, aquela história, aquela vida do rato de laboratório, né? O cientista pensou o seguinte, peraí, se eu tivesse já viciado em cocaína, preso numa jaula, eu ia com certeza usar droga. Mas, e se eu fizesse esse mesmo experimento de forma diferente? Aí surge um experimento mais importante da história da pesquisa de vícios. E é um experimento que foi o marco, porque, nessa experiência, o rato se dava benzão. ele, em vez de mudar a droga, ele mudou a jaula. E ele criou a ratolândia. Ele pegou um monte de rato viciado e colocou numa jaula que estava cheia daquelas rodinhas, um monte de rato de sexo oposto para ele ficar transando o dia inteiro e tinha água normal e água com a droga. Sabe o que aconteceu? 95% dos ratos pararam de consumir a droga imediatamente porque eles preferiam transar ou brincar na roda. Mas essa não é a parte mais engraçada, não. 5% dos ratos continuaram usando a droga de forma recreativa. De vez em quando ele ia lá, tinha um barato e voltava para a roda e nenhum rato morreu de overdose. Amém? Amém, irmão? Oh, glória a Deus!